How dare you? É o novo I have a dream. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Marina Petzo, comento a repercussão do discurso de Greta Thunberg, traçando paralelos com outros apelos emocionados e sugerindo que há riscos em acreditar que eles são suficientes. Existe uma distância importante entre a afirmação de Martin Luther King de que tinha um sonho em 1963 e a fala de Greta Thunberg na abertura da Cúpula do Clima na ONU. Mesmo assim, um aspecto já me parece comum. A reprodução exaustiva de partes do discurso, o que pode transformar a expressão how dare you, como ousam, em um produto cultural icônico, independente do tempo e do lugar em que apareceu originalmente. No Brasil, uma outra manifestação sobre o mesmo tema também tem semelhança com o discurso de Greta. Em um vídeo, cientistas como Carlos Nobre, Paulo Artacho, entre outros, repetem o seu bordão. Nós avisamos. Com uma trilha sonora dramática e imagens apocalípticas de inundações, incêndios e outros desastres. O vídeo é uma peça publicitária que chama para a greve global do clima que aconteceu em 20 de setembro. Ele tem aspectos positivos, como o esforço de aproximar a fala dos cientistas da linguagem corrente e de associar alertas que podem parecer abstratos a fatos concretos. Mas esses mesmos aspectos também podem ser um problema. Muitas das dificuldades que a gente enfrenta hoje têm relação com o primado da emoção sobre a razão. É ele que está, por exemplo, na origem da polarização, da negação do conhecimento especializado e das fake news. Tanto Greta Thunberg quanto os cientistas brasileiros se apoiam num apelo emotivo. E por isso parece importante para mim questionar se esse reforço à emoção não pode tornar ainda mais difícil a transformação dessa realidade. Será que a gente já desistiu de compartilhar e de dialogar sobre evidências científicas? E a única saída é mesmo um eu avisei. Como aqueles que a gente diz para as crianças na expectativa de que elas aprendam com os seus erros. Martin Luther King inspirou várias gerações e eu espero que Greta Thunberg possa causar um impacto parecido. Mas isso não vai acontecer se não tiver claro que ela é também um fenômeno midiático e que isso exige reflexão. No seu discurso, Greta abordou aspectos científicos, tecnológicos, mas eles não foram os pontos que foram destacados na repercussão da sua fala. Em Nova Iorque, e em outras ocasiões antes disso, ela tem sido símbolo da raiva, do desencanto e também da capacidade de reagir da juventude. Mas, por outro lado, embora ela tente, ela ainda não funciona bem como canal privilegiado de divulgação de informações científicas. No dia seguinte, a Greta Thunberg, Jair Messias Bolsonaro discursou na ONU. Ele se apresentou como defensor dos reais interesses dos povos indígenas, supostamente ameaçados por falsos ativistas ambientais a serviço de potências estrangeiras. Na plateia, uma suposta liderança indígena posava, enrolada na bandeira brasileira, ao lado da esposa do presidente. Contra esse espetáculo que, sem sombra de dúvida, encontra o seu público, outras manifestações marcadas fundamentalmente pela emoção, se ficarem isoladas, podem resultar na intensificação daquilo que nos mantém, nós e eles, tão distantes e tão agressivos uns com os outros. Eu ainda tenho a esperança de que, se for possível compartilhar o conhecimento e estimular o pensamento crítico, de uma forma que essa narrativa também toque e mobilize as pessoas, a gente consiga transpor esse fosso. Também, em Nova Iorque, foi anunciada a criação de um painel científico com foco na Amazônia, nos moldes do IPCC. o painel intergovernamental que trata das mudanças climáticas. O primeiro relatório desse novo grupo, com consensos científicos sobre os principais riscos e as melhores soluções para a floresta, deve sair já no ano que vem. Até lá, a gente precisa ter avançado. Para que essas informações encontrem ouvidos mais alertas, que aqueles que não escutaram o IPCC. Boas leituras e até a semana que vem. o que vem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti